A questão de você centralizar os dados, eu também acho que é impossível se fazer isso, até porque os estados, eles têm interesse de ter suas próprias bases de dados. TI, ela é um sinônimo até de poder, né? Você diz assim, essa base de dados é minha e eu não passo de jeito nenhum, tenho interesse nela. E isso dificulta, às vezes, você fazer cruzamento de informação. Porém, você tem alguns municípios que hoje não tem condição de montar a base de dados, e aí você vem com a nuvem. Eu acho que a iniciativa da gente ter nuvem em duas empresas públicas dá essa facilidade hoje da gente integrar vários municípios, você dando a liberdade dele usar o que ele quiser, provendo só a infraestrutura como serviço, ou em alguns casos chegando até a plataforma como serviço, ou até a aplicação propriamente dita. Se você copia de um município para outro, essa aplicação é modelo, eu vou usar essa aplicação que é usada no município X, para todos os outros municípios que não dispõem dessa informação. Quando a gente pensa em município grande, tudo bem, você vai ter dados confiáveis. Mas você pensa em município, às vezes, que fica lá no norte, onde o acesso é bem difícil, e a internet também, né? Aí você vai pensar, pô, e como é que eu chego nesse município? Como é que eu vou fazer um... Aí tem que se pensar em modelos muito mais inteligentes, né? Ou, aí sim, o Marco vem aqui para nos ajudar. A internet tem que chegar até lá, nesses municípios. E se não chega bem, vai ter que chegar, com a qualidade que se tem. E o Marco preconiza isso. Essas discussões que a gente tem que fazer de prover infraestrutura básica, e não adianta você ter infraestrutura básica também, gente, se você não tem dados para trafegar naquilo, se você não tem aplicação. Não adianta eu montar uma rede potente, bem rápida, se eu não tenho nada para passar naquela rede. Vou fazer o quê? Eu vi um município que o cara acendeu o município inteiro, só que ele não tinha nada para passar. Ele ficou filmando os locais para ter uma central de filmagem, só para acompanhar o quê? Porque ali não tinha um centro de comando, não tinha dados para o cidadão, a internet só por internet, aí a gente já tem os provedores locais. Então, acho que aí o Estado tem que pensar, sim, em soluções inteligentes que agreguem valor ao uso da internet para o município, para o cidadão. E essas informações hoje, elas existem. Eu acho que o Big Data pode ajudar nesse cruzamento dos dados não estruturados com os dados de governo estruturados. E outras soluções inteligentes, como a nuvem, que a gente já está indisponível. Data Prev tem a sua nuvem. A gente tem a nuvem e pronta para ser utilizada. A gente já tem alguns serviços disponibilizados. Mas que aí, sim, a gente tem hoje uma infraestrutura que suportaria ter municípios utilizando a nossa infraestrutura. E aí você tem a facilidade de cruzar os dados. Porque ele vai, apesar de estar descentralizado, porque você está em nuvem ali, o cara é dono do dado dele, mas, ao mesmo tempo, o dado está em um centro de dados, seja em que lugar esteja, mas a gente sabe onde está. É muito mais fácil depois você fazer esse cruzamento. Porque hoje é muito difícil, até com os Estados, segurança pública mesmo, educação, você fazer cruzamento é difícil. Porque o cara, já pensa, você está entrando na minha praia, eu não vou liberar esse dado. Esse dado é meu. Até no governo federal isso acontece. Você quer cruzar uma informação, o ministério chega e fala, não, esse dado aqui é meu. Não, cara, esse dado é do Estado. E, assim, que modelo a gente vai ter? Se existe essa distribuição e o dono do dado, em vez de ser o Estado, é aquele cara que está lá na TI. Então, acho que a gente tem que começar a quebrar isso. Não adianta eu ter um modelo de interoperabilidade, fantástico se existem os donos dos dados, mas essa cidade é meu. Aí é complicado.